Você já viu um cachorro numa Mercedes? Não? Olha que bonito. Cachorro numa Mercedes. Quando eu comecei a trabalhar com mobilidade, eu resolvi fazer um trabalho voluntário e ser mentor de startups. Acho que isso ia agregar muito às startups, com o conhecimento que eu já tinha de business, de negócios, e ia me agregar a conhecer essa garotada empreendedora, jovem, cheia de energia. Mas eu já fiz algum empreendimento. Pausa, pausa, pausa. Olha que legal, olha que legal. Essa história começa na minha época de faculdade. Eu e um amigo chamado Alexandre, a gente resolveu inventar moda. A gente fazia o curgê de administração no FMG e a gente via aquele monte de história, de marketing, de Kotler, de produto, 4Ps e tudo mais. E a gente falou, pô, vamos fazer isso na prática. Na prática a gente pode aprender mais. Então, a gente pensou, o que pode ser um produto, né? O que a gente vai conseguir vender? E a gente pensou, pô, tá chegando a Páscoa. E se a gente fizesse alguma coisa pra vender na Páscoa? E aí tava naquela moda de cesta, de café da manhã. Não sei se teve essa moda no resto do Brasil, mas em BH bombou uma época aí que todo mundo mandava cesta de café da manhã. A gente pensou, pô, vamos fazer uma cesta de Páscoa. Aí a gente coloca dois ovos de chocolate, assim, enche de bombom. Aí umas, sei lá, folhas coloridas pra ficar bonito. Bota numa cesta de vime bem legal. Aí a gente falou, pô, isso ia ficar muito mais do mesmo. Por que queriam comprar da nossa cesta? Por que a nossa cesta ia ter algum diferencial? Por quê? Surgiu uma ideia. Vamos dar vida pra essa cesta? Vamos fazer essa cesta ter algo, tchan, que vai todo mundo querer, que vai todo mundo falar? Aí o Alexandre falou, vamos. Vamos botar um coelhinho vivo? Filhotinho, que tal? Cesta de Páscoa, com ovos e coelhinho vivo. Primeiro passo, montar o business plan. Então a gente foi no Mercado Central, o Mercadão de BH. Se você não conhece, ponto fundamental de turismo pra você passar em Belo Horizonte. Pra que lado eu vou, hein? Pra lá? Ou pra lá? Pra lá. Chegamos ao Mercadão e fomos procurar os vendedores de animais. Achamos pintinho, galinha, cachorro, todo tipo de ave, papagaio e tudo mais. Até que a gente chegou num lugar que tinha uma mulher que tinha coelhinhos. Moça, quanto custa o coelhinho? Ah, meu amigo, é 10 reais. O quê? 10 reais naquela época? 10 reais valia muito naquela época. 10 reais? Não, não dá. Não vai parar de pegar o business plan. Já que a gente tá falando de coelhinhos, vamos chegar perto da vida animal aqui. Enfim, a gente renegociou o preço do coelhinho. A gente falou, olha, a gente tá com uma estimativa de comprar umas 150 unidades de coelho. A senhora vai ter pra Páscoa? 150? Pois é. Quanto fica se a gente comprar 150? Ah, depende do que vocês vão fazer. Vocês vão revender? Vamos revender. Ah, então em vez de 10 reais, eu faço por 2. Isso mesmo, a mulher fez por 2 o coelho. Eu juro que não fui eu, tá? A gente saiu do mercado central, assim, extasiado. Caraca, nós vamos vender pra caramba! Fizemos a oferta da cesta por 25 reais. Fizemos um teste, teste de mercado. E dois amigos nós falaram, não, eu não pago. Eu pago 19. Fizemos, então, a primeira apresentação da cesta. Pra isso, a gente montou um protótipo. Montamos uma cesta, dois ovos de Páscoa, um coelhinho, que a gente comprou por 10 reais. E levamos pra faculdade. Foi um alvoroço. Quando a gente chegou na sala, com aquela cesta, com o coelhinho, lotou de menina em cima da cesta. Aquele monte de universitário. Ai, que lindinho, que bonitinho, que que é isso? A gente falou, é a nossa cesta de Páscoa. Não quer comprar uma? E aí, foi aquele sucesso. Passamos uma semana vendendo. Conseguimos vender 25 cestas. Só que aí começou a diversão. Naquela época, meus amigos, não existiam Waze, Google Maps, não existia smartphone. Então a gente pegou o nosso velho bom guia de mapa e começamos a traçar a rota pra quem a gente ia entregar primeiro cada cesta. Chegamos à conclusão que a gente ia ter que dividir em três viagens usando o carro do meu pai emprestado. Que era um Volkswagen Apolo. A gente chegou então domingo cedinho. Cinco da manhã eu saí de casa, fui pra casa do Alexandre. Cheguei lá, enchemos o carro de chocolate, enchemos o carro de coelhinho e fomos. O medo número um era se os coelhinhos iam sobreviver dentro do carro. Esse medo não teve problema. Agora o medo número dois realizou. Que era se os coelhinhos iriam defecar dentro do carro. Esse deu merda. Na primeira casa que a gente chegou, chegamos era umas sete e meia da manhã e a mãe já estava esperando. Ela sabia que ela ia ser a primeira porque a gente avisou. E era uma criança pequenininha, de quatro, cinco anos, que ia ganhar a cesta. Então estava uma expectativa muito grande dos pais. Então a gente tocou a campainha, entregou a cesta e saiu. No que a gente estava entrando dentro do carro, a gente escutou um latidão. E continuamos. Fomos pra segunda casa, terceira casa, tudo indo bem, uma diversão louca. Coelho pulando pra todo lado dentro do carro. E pronto, terminamos a primeira leva. Quando a gente chega na casa do Alexandre pra pegar a segunda leva de coelho, de cesta, a mãe do Alexandre fala, graças a Deus que você chegou. A dona da primeira casa disse que assim que entrou com a cesta dentro de casa, o Doberman dela deu dois latidos e o coelho morreu de ataque cardíaco. Ou de pânico, ou de susto, mas morreu. E a filhinha dela está desesperada, chorando. Então, como bons empreendedores e sempre focados no nosso cliente, pegamos o nosso coelhinho especial e levamos lá pra ela. Chegamos lá, entregamos o coelhinho só pra menininha. E falamos, olha, cuidado com o cachorro. Terminamos o dia, era quase oito da noite, a última cesta foi entregue às sete e poucas. E aí a gente voltou pra casa com a sensação de dever cumprido. O lucro dessa jornada toda? Nada. Não teve lucro financeiro nenhum, só teve essa história pra poder contar.